Foi-se a época em que deixar de comprar coisas não essenciais garantia o pagamento de contas básicas como água e energia. Agora nem esse sacrifício tem mantido essas contas em dia. Paga a conta antiga e deixa a nova para o próximo mês para poder completar na cesta básica, senão não tem condição. Na casa da dona Jaci, a conta de energia custava em média 100 reais. De repente, passou para 500 reais e ela teve até que parcelar o valor. Quando vier a conta, vai vir o gasto de energia desse mês que vai onerar na prestação, que é de 80 reais. Aí chegou uma de 166, com mais 80 já dá 220, por aí 230 reais. Uma pesquisa feita pelo Serasa mostrou que em março deste ano, 23,2% dos brasileiros deixaram de pagar contas de água e energia. São 37 milhões de faturas atrasadas e existem dois motivos importantes para isso. É que durante a pandemia, a renda de um terço das famílias brasileiras caiu, enquanto muitas tarifas subiram, principalmente a de energia elétrica. Ana Vieira participou da pesquisa chamada de pandemia e os impactos financeiros. De acordo com ela, as contas básicas ainda são prioridade, mas pagar o cartão de crédito foi mais importante para muita gente. A gente vê nos nossos estudos que 70% da população brasileira utiliza o cartão de crédito para a compra de alimento. Então, é algo que eu não posso ficar sem, né? E aí eu preciso optar por pagar a minha fatura para que eu consiga comprar o alimento no próximo mês. Pelo menos metade dos entrevistados teve que cortar gastos para tentar manter as contas em ordem. 32% recorreram a empréstimos para quitar dívidas. A liberação do FGTS através do saque extraordinário também tem ajudado muitas famílias. A gente vê que existe essa tendência de retomada e que esse saque está sendo importante nesse sentido.